Estamos em um acampamento infantil abandonado chamado Joyville E tudo que temos é um ursinho de pelúcia E quando éramos crianças, entramos neste lugar misterioso chamado Joyville Mas agora, vários monstros assombram esse lugar Que segredo será que Joyville vai nos mostrar? Como viemos parar aqui? Será que vamos sair daqui vivos? Que tipo de monstros moram nesse lugar? Será que podemos confiar nesse ursinho de pelúcia? Vamos ver isso agora Iniciamos agora Joyville Dizem que é uma cópia de Popplay Time Pode ser que seja até melhor, cara Vamos ver o que vai acontecer Nós estamos aqui, não parece ser uma sala Num acampamento infantil, cara Atenção e cuidado Você está numa área de trabalho Olha só Cara, esse lugar até que é bem grande Tem uns desenhos na parede também de alguns monstros novos aqui Olha só, eu não consigo saber que monstro é esse aqui Se você souber, coloca nos comentários, beleza? Vamos lá Vamos ver se a gente consegue sair vivos desse acampamento Aqui tem uma sala de monitoramento, uma sala de segurança E vocês podem reparar que tem uma alavanca aqui Só que quando aperto ela não acontece nada, cara Estranho isso Aqui tem vários monitores aqui de vários lugares diferentes Cara, e da direita ali tem um monstro Esse monstro novo amarelo Que eu não sei o nome, cara Beleza Vamos dar uma procurada aqui Ver se a gente encontra alguma coisa Aqui dá pra abrir as gavetas Beleza Cara, o jogo está bem bonito Estou gostando, vamos lá Ver se eu consigo abrir as coisas aqui De repente a gente encontra alguma pista Do que a gente tem que fazer no jogo, velho Ah, encontrei uma chave Boa Cara, eu não sabia que tinha uma chave aqui Encontrei de primeira Beleza Vamos continuar seguindo aqui Tá, aqui não tem nada Dá pra interagir com essas coisas Olha Cara, dá pra jogar os objetos no ar, velho Que legal Isso aqui é bom, hein Dá pra abrir essa porta aqui? Não Dá pra abrir essa gaveta? Não Cara, que legal O jogo é bem feito também Dá pra ver que dá pra interagir com bastante coisa, né Dá pra abrir esses armários? Também não Que isso? Atacado Harrison Vanderbilt O fundador de Join Village Olha só Pegaram o Harrison Vanderbilt, cara Não sei nem quem é esse cara Mas Ele é o fundador de Joinville Que é esse acampamento infantil que nós estamos Pelo que eu entendi Beleza Aqui deve ser a sala da faxina, né Vamos ver se a gente encontra alguma coisa nessa sala, cara Dá pra subir nessa caixa? Ah, dá Ah, legal Cara, dá pra fazer bastante coisa aqui, hein Vamos lá Vamos ver se a gente encontra Eita, o que é isso? Uma gravação Uma coisa estranha tá acontecendo Terrível Os outros empregados sumiram Eu não entendi por que isso aconteceu Uma criatura horrível apareceu Olhos vermelhos na boca Não sei a sua origem Mas ele está aqui no acampamento Ah, olha só Vai pegar ele, será? O que está acontecendo? Olha lá Será que é essa criatura? Eu não consigo explicar isso Se você está vendo esse vídeo, por favor, mande ajuda Eu preciso de ajuda Ai, 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 ai Beleza Um cara gravou um vídeo aqui E ele quer ajuda, velho Eu não sei nem se ele está vivo ainda Mas ele falou que tem uma criatura aqui Os empregados sumiram, né As crianças desapareceram também E agora uma criatura está assombrando esse local, cara Vamos ver que tipo de criatura é essa E se é possível derrotar ela Ou fugir pelo menos, né Vamos lá Cara, eu não sabia dessa gravação aqui Vamos dar uma olhada aqui Nossa, é tudo escuro nessa parte aqui, hein Cara Ai, caramba Sou eu pisando? Eu achei que fosse o bicho atrás de mim, velho Nossa Parece que tem alguém te perseguindo Quando você está andando Que sensação esquisita, cara Vocês estão ouvindo os passos? Eu estou, cara Eu estou ouvindo Estou ouvindo bem, na verdade Vou jogar para cá Vamos ver se a gente consegue Olha só, tem um painel de energia aqui Mas espera aí Tem cabos vermelho, azul, branco, verde, amarelo e rosa Cara Eu não sei Para qual que eu tenho que conectar, será? Ixi, agora vai ser difícil Vamos ver Será que tem algum lugar que a gente possa ver isso, cara? Destravado, destravado Será que tem alguma coisa que a gente possa ver? Uma pista? Sei lá Vamos dar uma olhada aqui Estou olhando aqui De repente Cara Será que é isso aqui? Eu não tenho certeza não Mas eu acho que isso aqui tem alguma coisa a ver Só que não está dizendo muita coisa Cara, a gente precisa arrumar a sequência Daqueles cabos de energia, cara Arrumar a sequência em algum lugar Será que não tem uma bag? Alguma coisa aqui que eu possa abrir? Não, uma mochila? Também não Cara Vamos procurar Aqui o elevador não funciona Né? Beleza Não está funcionando Tá, vamos procurar Para ver se a gente encontra Esse painel de energia Esse Essa sequência, cara Será que está por aqui? Vamos lá Cara, vamos fazer o seguinte Eu vou tentar Conectar Primeiro Todos no mesmo No mesmo tamanho Só para ver o que acontece Eu não sei, cara Vamos lá Vou conectar todos assim Normal Beleza Para ver o que vai acontecer Pronto Conectei assim Eu não sei se está certo Provavelmente não está Mas vamos ver De repente acontece alguma coisa Ó, conectei Está todos conectados Mas eu acredito que não seja desse jeito não Será que tem alguma coisa aqui Que a gente possa ver? Vamos ver Cara, espera aí Espera aí Aqui tem vários carrinhos Com vários números diferentes Cara Será que? Cara, pode ser que seja isso Vamos lá Olha só Aqui esse carrinho É o vermelho O vermelho está no 2 Cara, pode ser que Vamos ver Vermelho 2 Vermelho 2 Cara, só pode ser isso Não tem outra explicação Para poder ser Ó, verde no 1 Vamos lá Vamos ver se dá certo Verde no 1 Beleza Agora Deixa eu ver aqui Vamos lá Amarelo no 3 Beleza Eu só espero que o monstro não apareça Enquanto eu estiver fazendo isso Amarelo no 3 Tá Azul no 5 Já era Azul no 5 E Falta O rosa O rosa vai ficar no Cara Quer ver eu tomar uma jumpscare Assim que isso terminar? Sou meio medroso, cara Vocês gostam desses jogos de terror? Coloca nos comentários E me fala Qual é o seu jogo favorito, cara Vamos lá Aqui, ó Rosa no 4 Eu acho que é isso Rosa no 4 Beleza Foi Ai Meu Deus, que medo Já era Já era Já era Já era Pode acionar Vou até fechar essa porta aqui, cara Eu não sei o que vai aparecer Não foi, não? Ah, faltou o branco Ah, o branco não sei Só o que faltou, né? Ai Deus, que medo Consegui Ai, 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 ai Nossa, cara Eu tô muito com medo agora Ai, ele sumiu Eu sabia Eu sabia que ia dar ruim Eu sabia que ia dar ruim Tá Vamos no elevador Rápido Abre o elevador Abre Eu já tô com Já tô em pânico, cara Porque eu não sei se o monstro vai aparecer agora Ele sumiu ali Dali Eu vi Beleza Tá Acionamos o elevador Agora Acionamos a energia Já com energia A gente pode passar a fazer as coisas Vamos ver Pra onde que a gente tem que ir, cara Será que... Ah, o elevador aqui Uh, consegui Como é que sai? Como é que entra? Ah, tá, beleza Que sorte Cara É que eu não sei se o bicho vai aparecer, velho Vamos ver Pode ser que ele apareça a qualquer momento, cara Ah, o nome dele é Uli Bully Uli Bully Prazer, Uli Bully Você tem um olho no meio da sua boca No meio da sua boca você tem dois olhos Então Você é um cara fantasiado Que isso Que isso, cara Mas cuidado, viu As portas fechadas Tempo para se divertir Vamos com calma, gente Vamos com calma A gente não sabe se o Uli Bully vai aparecer Beleza Cara, depois dessa gameplay Com certeza eu vou trazer várias dicas Pra gente poder jogar juntos, tá É bom dar uma exploradinha no jogo Ó, vou abrir essa porta Tá fechada Tem algumas portas que estão fechadas Fechado Beleza Cara, ele é uma espécie Que picho é esse, cara? Será que ele... Eu não sei Ah, eu acho que ele é uma preguiça, cara Olha só O jeito que... Ele parece ser uma preguiça O que vocês acham? Coloquem nos comentários Opa, Deus... Olha Ah, eu preciso de um urso Ah, me falaram desse urso Mas beleza Onde que eu arranjo esse urso? Será? Alguém sabe? Alguém sabe onde eu consigo esse urso, velho? Vamos lá Eu vim tentar encontrar ele Beleza Ahá Achei Uou Peraí, peraí Vamos lá, vamos lá Oi Se alguém está assistindo isso Por favor, escute cuidado Se você está assistindo isso Escute atentamente Alguma coisa aconteceu Eu não tenho tempo para explicar Esse urso não é um urso comum Ele é especial Esse urso abre portas Tá, beleza Resumindo O cara disse que Esse urso não é um urso comum É um urso que a gente consegue usar Para poder abrir as portas Aqui em Joinville Tranquilo Então vamos fazer isso Só que ele está com a bateria fraca Pelo que eu estou percebendo Beleza Não sei se a gente tem que recarregar ele O que vocês acham? Talvez sim Vamos lá Vamos começar vindo por aqui Vai Vamos lá Eu vou colocar o urso aqui Para ver se dá certo Se dá para interagir Ah, dá Olha lá, olha lá Uh, deu certo Mas ele está com a bateria fraca, né? Eu preciso recarregar ele Pelo jeito Ai, meu Deus Olha só Um parque gigante Parece que está passando um comercial ali em cima Ele está se apresentando Tá, é mais um comercial Que está passando aqui em cima Sobre o Joyville Cara, mas olha só Olha o tipo de bicho que tem aqui, velho Vocês entrariam num parque Que tem um coelho Com um olho na boca Que parece Nossa, parece um bicho selvagem, cara Se eu trombasse com esse bicho Eu ia sair correndo Olha só isso, cara Sei lá Eu não sei Eu tenho minhas dúvidas Se eu ia deixar o meu filho aqui Mas tudo bem Acho que nunca, né? Mas vamos lá Ah, não Mas olha só Tem cartas de Agradecimento Eu amo Joyville É É cartas de homenagem Para Joyville Eu amo Joyville Eu amo Caros O carrossel Caramba Meu Deus Vocês viram? Cara, tem um bicho com o olho vermelho E uns dentões Eu amo carrossel Isto é muito maneiro Assinado Tom Eu vou caçar todos vocês Ah, o Oli Julius O Oli Julius, não É outro Esqueci o nome desse bicho Amo você Este é o lugar favorito Assinado Ethan Ah, tá Eu realmente me divirto No Big Slide Que deve ser um tobogã Alguma coisa assim Tá, beleza Caramba Tem muitas cartas de homenagem aqui A Joyville Cara, é muito Cara, eu nunca cheguei a jogar muito Pop Playtime Mas o que vocês acham? É parecido com Pop Playtime? Ou não? O que vocês acham? Coloca nos comentários Parece ser Muito parecido, né? Mas É Tem o seu A sua identidade, né? Vamos lá E é um lugar bem grande também, né? Vamos ver como é que é Aqui tem as regras do local, né? Para as crianças Beleza Vamos tomar cuidado Para não acabar indo de base aqui Dá para subir? Uh, que legal Cara, dá para subir no castelinho Olha só que da hora Hahaha Gostei Ah, mas não tem nada aqui em cima Tudo bem Vamos descer de novo Hahaha Fiz você de trouxa Pois é Subi até o castelinho Para não ter nada Mas beleza Aqui dá para entrar? Não Tem uns lugarzinhos de tobogã Eu não sei como é o nome Qual que é o nome desses Desses canos aqui Esses canos aqui de brincadeira É, tipo Não sei Eu não sei o nome disso É tobogã? Não é tobogã É outro nome Esqueci agora Olha só Tem outro bicho aqui Bolsidino Vamos nos divertir Cara, é só Uns bichos estranhos, cara Eles não são muito Muito amigáveis, não Sendo bem sincero Joyville Aqui tem uns trenzinhos Beleza Vamos continuar seguindo Cara Pode aparecer qualquer bicho Em qualquer canto A qualquer momento Esse que é o problema Ah, olha só O que eu estou fazendo? Ixi Acabou a bateria do meu boneco Como é que eu recarrego esse urso? Alguém sabe? Meu Deus Vamos explorar O desconhecido Tá Cara, vamos continuar seguindo aqui Vai Por aqui então Talvez essa porta Não Tá fechado Beleza Agora a gente tem que achar uma maneira De Ahn Sair daqui Vamos ver Alguém sabe o lugar que eu tenho que ir? Será? Coloca nos comentários Vamos ver aqui Tá Talvez aqui Ah, tem uma porta aqui Cara Essa porta aqui Não é coisa boa Porque o vídeo mostrou Essa porta verde E logo depois Mostrou um bicho Muito estranho Então eu acho que não vai ser Coisa boa É pelo que eu já estou percebendo Só que eu tenho que carregar Esse urso Recarregar esse urso aqui Cara A bateria dele já acabou Vamos ver se a gente encontrou alguma coisa Cara Os passos desse Nosso personagem É muito estranho Porque Você não sabe se é você Que está caminhando Ou se é um monstro Atrás de você Te perseguindo Mas tudo bem Tá, vamos lá Ahn Por aqui não tem nada Aqui não dá pra abrir? Não Eu não consigo fazer mais nada Com esse urso, né? Não Não consigo nem Colocar ele mais aqui Cara Onde será que eu recarrego Urso, velho Beleza Vamos ver se tem alguma coisa Pra cá Ah, peraí Tem um ticket aqui, ó Vamos interagir com o ticket Ah, beleza Tem um ticket Cara, eu nem reparei Nesse ticket, velho Eu fiquei tão Impressionado com o lugar Que eu nem olhei o ticket, mano Beleza Eu acho que talvez O ticket seja Pra gente entrar em algum brinquedo Mas qual deles? Qual brinquedo? Qual desses brinquedos É o brinquedo que nós temos que ir? Ah, legal Coloquei aqui Agora Tá Opa Roda do Joy Será que eu tenho que girar? É isso mesmo? É girando? Ah, meu Deus Ixi, essa minhoca tá se mexendo A minhoca se mexeu A minhoca se mexeu Cara, essa minhoca Tá olhando pra mim, cara Essa minhoca Tá olhando pra mim Errei? Ai, meu Deus A minhoca Tinha os dentes Meu Deus Que medo, cara Ah, não Droga Ah, agora eu entendi, cara Eu tenho que colocar As cores do arco-íris Putz, eu não vi Ah, não Eu não vi Eu não vi Eu não vi a cor Nossa Nossa, cara Ah, que bom Nossa, velho Amarelo Amarelo Tá certo Ah Verde Verde, verde, verde Cara, eu não sabia disso Eu tava viajando aqui Agora sim Beleza Verde Ah É Verde escuro Ai, Jesus Eu não vi Eu não vi o verde escuro Eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus Eu vou levar de upscar Ixi Ixi Maria Eu não sei Morri Droga Beleza Agora eu acho que é roxo Roxo Pra gente terminar Aê Deu certo Nossa, que sorte Essa minhoca aqui Ela é muito estranha Espero que eu nunca mais Encontra com essa minhoca Na minha vida Tchau minhoca Vambora Nossa, cara Caramba Meio difícil essa parte Vamos lá Nossa, muito parecido Com o pra playtime Cuidado 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 Uou Caímos Ai, meu Não acredito Sério Que isso Cara Que lugar estranho Parece que a gente Tá numa espécie de Porão Acho que a gente Desmaiou Cara Será que vai aparecer Algum monstro aqui Velho Eu tô achando Esses puzzles Meio difíceis Também, viu Não é tão fácil Não, cara Achei que fosse Mais fácil Mas não é não Beleza É Cara, descemos Estamos no porão mesmo Porão não, né Isso aqui é o subterrâneo Vambora Com muito cuidado Com muito cuidado Cara, pode aparecer Qualquer coisa aqui já Ai Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi O bicho roxo Vocês viram? Eu vi um bicho roxo, cara Ai Nossa Tem uma gosma roxa Aqui no chão Ah Eu acho que eu não posso Pisar na gosma roxa Eu acho que eu não posso Pisar na sujeira Pelo que eu entendi Dá pra pular? Dá Caramba Não acredito Vai ser Agora a gente vai ter que Ser furtivo Nossa, cara Logo o bicho aqui embaixo Eu não acredito, mano Nossa A gente vai dar uma Jumpscares Bem Bem grande, velho Tenho quase certeza disso Porque eu não sei Como é que ele Como é que eu vou lidar com isso? Hã? Barulho esse Ah, cara Vamos devagar Eu tô tentando escutar O barulho do bicho, cara Eu não sei se ele tá por aqui Meu Deus Cara Perigo Pior que ele pode estar aqui Por aqui, sim E se ele perseguir a gente? O que acontece? Perigo Será que é por aqui? Ixi, agora eu tô perdido Vamos com calma Cara, eu não gosto De pensar em Eu tô pressionado A pensar aqui, cara Eu não tô conseguindo Pensar direito Porque tem um monstro A solta Por aqui E eu não sei o que fazer Vai, vamos pensar Beleza É só a gente encontrar A saída daqui O mais rápido possível Beleza, vamos lá Não deve estar muito longe Deve ser por aqui mesmo Vamos lá Ah Tem uma escada Uou Tem uma minhoca vermelha Aqui também, velho Será que a gente vai tomar Jump scare? Vai Com certeza vai Ah, meu Deus Pula Dá pra pular nesse jogo, tá? Só pra avisar vocês Beleza Cara Tá tudo bem Eu acho Eu acho que tá tudo bem Que isso? Tá, eu entendi Nossa, eu fiquei tão desesperado Que até tirei Esqueci de tirar o tutorial Da lanterna Beleza Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, eu não sei de onde O bicho vai vir Cara Tem Tem duas alavancas E tem Um Um local pra colocar Uma espécie de bateria Que deve ser o urso, né? Porque o urso tá sem bateria Vamos tentar recarregar o urso Pra ver se a gente consegue sair daqui Eu acho que é a única forma Ah É isso mesmo, ó lá Aqui pede o urso Só que o urso não tem energia Beleza E se eu colocar o urso aqui dentro? Será que ele recarrega? Vai lá Vai lá, ursinho Cara Ele não entra Eu tô tentando colocar o urso Mas ele não vai Estranho, cara Estranho, estranho, estranho Estranho Tá Liguei Cara, não acontece nada Quando eu ligo Quando eu ligo a Quando aperto a alavanca Será que tá faltando energia? Alguma coisa do tipo? Vamos ver Hum Aqui tá faltando uma alavanca, né? Tá Tá faltando uma alavanca Beleza Vamos procurar essa alavanca Então só pode ser isso Vamos lá Cara Essa alavanca deve estar por aqui Em algum lugar Ai, meu Deus Ai, eu tô pisando na gosma Agora que eu vi Que susto, cara Eu escutei um barulho estranho Tá Vamos procurar essa alavanca Eu acho que é isso, né? Tá Beleza Não tá aqui Só pode estar pelos Talvez pelos cantos Vamos ver Dá pra tirar as caixas daqui? Não Cara, eu devo ficar procurando coisa Com um bicho no lugar Na área Cara, onde será que tem essa alavanca, velho? Ah, não Eu tô vendo a alavanca ali, ó Eu tô vendo a alavanca ali Do outro lado Beleza A gente só precisa passar desse Pra lá Tá Como é que a gente vai passar pra lá? Dá pra pular Cara, só se a gente juntar Juntar muita caixa E tentar subir pelas caixas, velho Será? Pior que não dá pra pegar Nenhuma caixa dessas Não dá Essas caixas não dá pra pegar Tá Vamos pensar de outro jeito Arrastando? Também não Caramba Ixi Calma aí, vamos ver Consigo pular assim? Não Essa caixa dá pra pegar Mas acho que não vai ser suficiente Pra gente poder pular pro outro lado Ou será que vai? Não Cara, dá pra colocar duas caixas Uma em cima da outra Aqui, ó Posso fazer uma escada Ó, ó, ó Ó a escada Ó a escada Olha a escada que eu vou fazer Eu consegui, né? Ah! Escada! Meu Deus É difícil fazer uma escada Hoje em dia, né? Aí Aí Foi Nossa, consegui fazer uma escada Aí, beleza Agora eu pulo aqui Beleza Opa Ai Ai, caramba Peraí, peraí, peraí Vamos de novo Pulei Aí Uh, quase Tá difícil, cara Peraí, vamos colocar mais uma caixa aqui Ai, meu Deus Eu tô apanhando pras caixas, cara Eu não posso apanhar pra caixa, mano Aí Beleza Pulei Vamos de novo Aí Uou Deu certo Nossa, que sorte Beleza Uh Caramba Consegui pegar Posso ir embora? Ah, tá, 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 tá Preciso atravessar essa porta pra poder passar Tá fechado Meu Deus Corre Corre, meu filho Corre Eu desespero, mano Aí, deu certo Aí Ativamos, ativamos Beleza Calma aí, calma, 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 calma Beleza Agora vamos ativar isso aqui Tá Precisa ser os dois ao mesmo tempo Ah, precisa ser os dois ao mesmo tempo Será? Ixi, calma aí Vamos lá Tem que ser bem rápido Vai Aí Opa, deu certo Que maravilha Coloquei meu Meu ursinho ali pra carregar Enquanto isso Enquanto o ursinho recarrega O monstro vai aparecer Com certeza Né Porque não é possível Que o monstro não vai Tá recarregando Tá recarregando Que maravilha, cara Cara, esse urso vai ser muito útil pra gente Acho que durante o jogo inteiro Provavelmente, né Que nome Que nome vocês dariam pra esse ursinho aqui, velho Eu acho que é o Ted, né Mas eu Eu vou deixar vocês escolherem o nome pra ele Só colocar nos comentários Um nome pra esse urso, velho Tá carregando Quase 100% Só falta aparecer um monstro aqui Pra atrapalhar a minha A minha jogatina Mas beleza Aí, peguei Bora, bora, bora Isso, bora Caramba, corre Corre, meu filho Corre Não demora, não demora não Não demora não Tô desesperado, cara Porque eu não sei se um bicho vai aparecer Que às vezes aparece Aí, deu certo Bora Nossa, cara É um puzzle um pouco demorado Mas deu bom Beleza Setores Quarto dos jogos Beleza Vamos lá Beleza Dá pra abrir Eu não sei se é uma boa ideia eu entrar Mas vamos continuar, vai Ah, meu Deus Não dá pra Não dá pra entrar no elevador Porque está sem energia Ah, não Dá pra sim Ih, já era Entrei Bora Uh, caramba Cara, eu poderia olhar aquelas outras salas Mas eu fiquei com medo, cara Porque Eu não sei se as outras salas tinham alguma coisa Vocês sabem se tinha alguma coisa? Coloquem nos comentários Aparentemente não Mas se tiver Vou fazer um vídeo explorando essas salas Só pra gente poder Caramba Onde que a gente está? Ih, a sala das minhocas Eu não sei o nome dessas minhocas não, mas Evil, evil, evil Mal, 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 mal Beleza Aqui precisa Uh, aqui precisa de um De um Não precisa Do Ted não Aqui é um coelho Aqui o Ted não funciona Olha só, cara E tem três tipos de minhocas Ui Três tipos de cobras aqui Mioca verde, vermelha e roxa Dá pra abrir? Caramba Tô preso? Ixi Ai, caramba Eu acho que não vai dar não, viu? Porque eu tô sem Ih, eu vou ter que voltar Por causa do coelho Vamos lá Eu acho que é isso, né? Porque Se aqui não dá pra passar Ah, não, deu pra passar sim Dá pra passar sim Dá pra passar sim É só Ah, beleza É só colocar aqui o O ursinho aqui Tranquilo Ah, deu bom Deu bom, deu bom Beleza Vamos lá Cara, toma cuidado Tá tudo escuro aqui, cara Eu vou tentar ir com calma, tá, gente? Pra gente não acabar levando uma Jumpscare Eu só vi um bicho correndo atrás da gente Ai, ai, ai Tá tudo escuro Meu Deus Vamos lá Com calma, gente Com calma Mas eu encontrei Eu encontrei um bilhete De uma cobra verde Eu não sei se Se tem alguma coisa a ver Mas pode ser uma pista, né? Pistas são bem-vindas Sempre bem-vindas De uma cobra verde Será que eu tenho que encontrar A da cobra roxa também E da outra cobra Vermelha, né? Cara, elas podem estar Muito bem andando por aqui, cara Vamos lá Vamos com calma Mas eu tenho que fugir delas? Eu tô vendo alguma coisa Ah, não Tem um bicho aqui Essas cobras Vão sair daqui Eu acho Ai Meu Deus O que é isso? Ah O nome da minhoca O nome da cobra é Morde Eu já achei o nome da cobra É Morde Meu Deus É Morde Só não pode me morder Não me morde Morde Não me morde 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 Meu Deus Tá quebrado esse negócio aqui, cara Tá bugado ou tá quebrado? Acho que quebrou Acho que quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Beleza, beleza, beleza Quebrou Se quebrou Não tem como Tá É Tá, vamos entrar naquele olho ali Será que dá pra entrar? Naquele duto ali? Meu Deus Uma cobra pode muito bem entrar aqui E me devorar, cara Tá quebrado, gente Quebrou Beleza Vamos procurar uma outra maneira Tá Aqui dá pra sair? Não Beleza Tranquilo Eu acho que Essa porta não abre Porque tá quebrado Ai, 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 ai Beleza Uh, encontrei Eu encontrei Ui Encontrei Encontrei os três papéis Eu não sei se isso faz parte ou não Eu encontrei os três Mas eu acho que não é só isso, não Tem que fazer mais alguma coisa Caramba Onde que eu fui me meter, cara? Isso aqui não funciona mesmo? Tá quebrado? Parece que tá quebrado É, tá Tá com curto Beleza, tranquilo Vamos tentar achar uma outra maneira, então Vamos voltar um pouquinho Beleza Preciso encontrar Uma maneira de sair daqui, cara Vamos lá O que que é isso? Será que serve isso aqui, será, hein? Não faço O que que é isso? Alguém sabe? Coloca nos comentários Eu não faço a menor ideia, cara Vamos ver se a gente encontra alguma coisa diferente aqui Se a gente tivesse pelo menos a coelhinha A gente conseguia sair daqui, cara Opa, encontrei mais uma Encontrei mais uma coisa Blaney Ixi Ixi, mãe Encontrei mais um papel do Blaney Eu não sei se esses papéis vão me ajudar em alguma coisa Mas beleza Cara, eu não tô encontrando nada Eu acho que está faltando alguma coisa Vamos voltar lá pra área de baixo pra ver o que que tem Ah, que maravilha Não dá mais pra voltar Então deixa quieto Não dá pra voltar Cara, será que eu tenho que entrar nesse tobogã aqui, velho? Vamos lá Deixa eu ver se consigo Ah, dá pra entrar Nossa, meu Deus Eu não sabia Tá, vamos continuar Eita, que maravilha Adoro Eu sempre gostei de tobogã Ainda mais desses tobogãs Eu não sei se é tobogã o nome disso Mas beleza Sempre gostei desses tobogãzinhos Ah, voltamos Voltamos pra área principal Eu acho Só que tá muito mais escuro do que eu imaginava Beleza Ah, meu Deus Vamos tentar entrar nesse tobogã aqui Ixi Agora Ah, não Meu Deus Agora eu odeio o tobogã, cara O tobogã Eu sempre odiei o tobogã, velho Nunca gostei Porque é muito apertado Uh, caí Nossa, que susto Caramba Eu caí, velho Beleza Vamos tentar achar Alguma coisa pra gente fazer Aqui Será que é pra cá? Ah, meu Deus Eu não consigo olhar A gente vai tomar jump scare da minhoca aqui, cara Que eu já tô até vendo Não dá pra passar? Não Ah, a gente acabou de sair daqui, velho Meu Deus Eu tô confuso Tá Vamos tentar seguir em frente Ah, eu acho que essa porta não tava aberta, não Vamos lá Talvez Esta porta Ai, meu Deus Uou Que susto, cara E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Ele tá vindo pra cima da gente Qual o nome dele? Esqueci Ai, vou ter que driblar ele Tá, tá, tá Vamos driblar ele Vamos driblar ele Vamos driblar Será que dá pra driblar pelo escorrimão? Pelo escorridorzinho aqui Ai Ai Ai, meu Deus Ele tá perto de me Ai Ele vai me pegar Meu Deus Droga Droga Beleza Vamos tentar fugir pra algum canto Cara Deixa eu ver pra onde que a gente pode ir Será que a gente tem que entrar no trem? Será que é pra cá? Não sei se é pra cá Mas vamos tentar, né? De repente pode ser que a gente consiga fugir por aqui Ai Meu Deus Nossa, cara Ele tá Ele vai chegar até aqui, será? Ah, não Uh, cara Conseguimos escapar? Cara Eu não imaginava que fosse por aqui, velho Eu não tava acreditando não Que a gente ia conseguir se esconder dele No tobogã, cara Mas deu certo Eu acho, né? Será que ele tá aqui ainda? Ah, ele foi embora Uh, que sorte a nossa, hein? Caramba Não esperava, velho Eu achei que a gente tinha que correr pra algum outro lugar Nossa Sensacional Beleza Vamos continuar por aqui Estamos no playground Ah, esse deve ser o playground dele, né? Eu esqueci o nome dele agora Eu tenho que lembrar toda hora Eu esqueço Tá, piscina de bolinha Nossa, eu adoro piscina de bolinha Ah, beleza Vamos lá É... Deixa eu só ver onde que eu tenho que ir Será que tem que entrar aqui? Vamos lá Ah, não dá pra entrar não Tá... É... Tá como se fosse uma parede aqui, ó Não dá pra entrar não Eu achei que dava, mas não dá Tá, então o que nos resta É subir, né? Vamos tentar subir Ou alguma coisa do tipo, né? Será que a gente... Como é que sobe nesse... Nesse... Nesse carrinho Um parquinho, né? Pela piscina de bolinha, será? Hum... Não Será que a gente tem que ver Alguma coisa aqui em cima? Ah, tá aqui, ó Tente de novo Legal Vamos lá Beleza Alguma coisa vai acontecer Só não sei o que Beleza Agora Basta a gente fazer o que? Ah... Mudou alguma coisa ou não? Cara... Pra mim não mudou nada Deixa eu tentar de novo É Deixa eu tentar... Tente de novo Mas eu já tentei mil vezes já Ah, peraí Ah, peraí, peraí Dá pra carregar isso aqui Dá pra carregar isso aqui Tá, então beleza Vamos levar essa caixa aqui Até um local que a gente possa subir, cara Esse lugar vai ser... Deixa eu ver... Ah, talvez a gente consiga... Ah, acho que a gente consegue subir pra qualquer canto aqui Só a gente colocando a caixa Vamos ver Eu vou testar aqui primeiro Vamos ver se dá, né? Não Não é todo lugar que dá pra subir, não Mas... Talvez... Peraí, isso aqui é muito parecido com isso Ah, olha só É um botão mesmo Eu achei muito parecido Beleza Ah, mas eu tenho que... Peraí, 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 peraí Volta, 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 volta Eu tenho que colocar primeiro Pra depois subir Aí, bora Ah, agora deu certo Beleza É tipo um elevadorzinho Que a gente tem que subir aqui Tá, vamos pegar a próxima caixa Colocar ela aqui Né? Colocar... Não Essa aqui é vermelha Tem que colocar amarelo no amarelo Pelo que eu entendi Vamos lá Aqui tem mais um ursinho Vamos colocar o ursinho aqui Pra ativar o elevador Ah, tem que ativar o elevador Beleza, não importa a cor É isso, né? Beleza, vamos lá Colocar aqui Aí Não deu certo, não? Ah, ali, deu certo, deu certo, deu certo Peraí, mas eu tenho que tirar antes? Calma aí, volta Como é que volta? Eu vi alguma coisa acontecendo ali Ué, não deu certo? Calma aí, vamos de novo Colocar no meio, né? Ah, eu acho que eu tenho que... Ah, eu tenho que... Eu tenho que acionar de novo o elevador Tem que acionar toda vez que eu for usar? Eu acho que é isso, né? Ah, deu... Opa, opa, opa Aê, boa Deu certo Agora foi Rapidinho Tem que ser mais... Tem que ser rápido pra fazer essas coisas, né? Beleza Agora vamos acionar esse amarelo O que vai acontecer? Vai abrir uma passagem Ou será que a gente tem que subir? Talvez a gente... Talvez a gente tem que subir, né? Não Não, 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 não Não Tá Deixa eu ver aqui Tá faltando alguma coisa, cara O que será que tá faltando? É a pergunta Eu tenho que passar pro outro lado É só isso que eu tenho que fazer Não dá pra passar por aqui, cara? Pior que não Eu só queria passar pra aquele lado ali Aqui é um botão Eu vou deixar a caixa aqui Beleza Tá As caixas estão todas aqui Aqui não dá pra entrar Beleza Tá, então vamos descer de novo E vamos ver se dá certo Vamos tentar Beleza, vamos lá Acho que a porta vai se abrir agora, hein? Eu acho que a porta vai se abrir Porque tá As caixas estão todas aqui Não Não A porta não se abriu O que será que eu fiz errado, hein? Ué Mas Voltou tudo? Peraí Coloca aqui a caixa Vou subir Tá Subi Tranquilo Agora pego a outra caixa Coloco aqui Né? Ativo Ativo esse robozinho Né? Normal Beleza Aí vai abrir aquela ponte ali Né? Tranquilo Peguei Entrei na ponte Coloco essa caixa Aqui Né? Pelo que eu entendi E Ah não Peraí, peraí, peraí Tem um Tem um Um bloco azul aqui Um bagulho azul aqui, velho Então calma aí Vamos lá Vou tirar esse aqui Aqui Tá Eu vou tirar esse aqui Nossa, esse puzzle é meio difícil, né? Ó Eu vou colocar esse azul aqui Ele vai subir Beleza Aí tem um Um piso verde Um piso verde ali embaixo Eu vou pegar esse bloco verde E colocar no piso verde Aqui, ó Ah, tá Ah, beleza Agora vai abrir Né? Ah Beleza Agora eu só preciso tentar Ah Achar O outro bloco que falta, né? Porque eu acho que falta um bloco aqui Pelo que eu entendi Vamos lá Vou subir aqui de novo Beleza Falta o bloco vermelho, cara Só que não estou Encontro Ah Eu posso ser o vermelho, né? Não Não Não? Não, não posso Não posso ser o bloco vermelho Achei que eu poderia ser o bloco vermelho Mas não Tá, então Beleza Vamos voltar aqui Vou tentar pular pra cá Beleza Ahn Agora eu vou tentar achar Deixa eu ver O bloco amarelo Aqui já tá certo, né? O bloco amarelo tá no bloco amarelo Ah Ah Achei o bloco vermelho Nossa O bloco vermelho tá muito escondido, cara Beleza Achei 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 Agora vamos resolver Caramba Sério, sério, gente O bloco vermelho tava muito bem escondido Foi por isso que eu não encontrei ele até agora, cara Eu tava procurando ele feito doido aqui Agora encontrei Beleza Agora vamos colocar o bloco azul aqui Normal, né? Beleza Agora a gente pega o vermelho E coloca aqui pra abrir a porta Né? É isso E a porta Se abriu Que maravilha Beleza Autorizado Somente para pessoas autorizadas Tranquilo Eu sou autorizado Ixi Tem mais um puzzle aqui de blocos Ah, mas a gente tem que pegar todos os blocos aqui Que a gente pegou agora E colocar aqui Beleza Então vamos pegar O bloco azul Colocar aqui Né? Beleza Pegar o bloco verde Que tá aqui Beleza Vou tomar um jumpscare Porque eu Quando tá muito fácil assim, cara Eu até suspeito Porque Ixi Peraí, peraí, peraí Ele vai descer e subir Ou vai ficar parado? Ah, acho que ele vai ficar Ixi, eu vou ter que subir lá Calma aí Mas eu vou ter que Ixi, peraí, peraí, peraí Tá, deixa eu colocar aqui de novo Colocar aqui Nossa Eu arremessei o bloco Calma aí Calma aí Aí Foi Vai descer de novo Eu preciso pegar os blocos lá de cima Nossa Que, que, que Trabalhoso, cara Beleza Beleza Joga o bloco lá embaixo de novo Agora Pega o vermelho Joga o vermelho lá pra baixo E tem o amarelo ainda ali Que eu vou tentar pegar agora Vamos ativar aqui o TED Beleza Ativei o TED Vamos agora Abrir A ponte E pegar o bloco amarelo Caramba Cara, os puzzles daqui São bem Ih, fechou Não Cara, só pra vocês entenderem O bloco vermelho É o bloco que abre aquela porta lá de baixo E essa porta aqui do meio Então Cara Nós não vamos pegar o bloco vermelho mais Nós vamos pegar só os blocos que a gente precisa Que é O amarelo O verde E o outro que eu esqueci a cor O amarelo tá ali Eu vou pegar ele agora A gente, acho que a gente nem precisa do vermelho, cara Vamos ver Vou tirar aqui Ah, não Não, pera, pera, pera Calma aí Mas o verde tá lá embaixo O verde vai Eu tenho que tirar o verde dali primeiro Vou tirar o verde daqui Pirei Já joga ele pra cá Tá vendo? Ó, ó Beleza Agora eu pego o azul E o amarelo Vamos lá Ah, entendi Aquele outro funciona do mesmo jeito Aquele botão funciona do mesmo jeito que esse botão Só que é o contrário Caramba Tá, beleza Agora a gente pega o vermelho Tá com essa porta Não, não vamos pegar o vermelho Vamos pegar o amarelo Beleza Colocar o ursinho aqui Agora a gente pega o amarelo Vamos jogar essa caixa aqui Pega o amarelo Né? Aí, agora vai dar bom Pega o amarelo Vamos jogar ali Aí Joga o amarelo aqui Maravilha Ai meu Deus Tá tudo escuro, cara Por que que ficou tudo escuro? Aí, boa Só que ficou tudo escuro, né? Tudo bem Ai meu Deus O vermelho O vermelho tá aqui Meu Jesus Ai meu Deus Por que que tá Tão, tão, tão Tão, tão Tão, tão Tão maravilhoso O vermelho tá lá em cima, cara Ah, beleza Vamos lá É, o vermelho tá lá em cima Cara Cara, acende essa luz Pelo amor de Deus, cara Eu não consigo enxergar Sem luz não dá Ah, obrigado Nossa, que alívio, cara Tá Eu vou deixar pra colocar o amarelo por último Ahn Eu vou colocar Eu preciso encontrar O vermelho Aliás Qual é a cor que eu preciso pegar aqui? Eu preciso Ah, eu preciso Nossa Ah, tá Beleza Ixi Tá, vamos ver Preciso colocar o vermelho ali Será que se eu Se eu colocar o amarelo aqui Vai abrir aquela porta? Não sei Só testando pra saber Ai meu Deus Ai meu Deus Abriu, abriu Nossa, que sorte Ai Jesus Cristo Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Corre Corre, 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 corre Nossa, que sorte, cara Deu certo Deu certo Que bom Nossa É porque fica muito escuro, velho Não dá pra saber Uou Fechou a porta Fechou a porta Perigo Pra cá, pra direita Ai, fechou aqui também Ai Ai meu As boleiras estão caindo, cara E agora? As portas se fecharam Pra onde que a gente vai? Será que a gente vai ter que voltar? É, cara Não vai ter jeito A gente vai ter que voltar Com certeza Algum monstro apareceu ali Será? Ai Ai meu Deus Ele de novo Droga Ele vai pegar a gente, velho Pra onde? Abriu, abriu, abriu Bora, 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 bora Vai, 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 vai Corre Saída Ixi Errei o caminho Errei o caminho Errei o caminho Cara, corre, cara Pelo amor de Deus Corre Meu Deus Pra onde? Pra onde? Será que é pro meio? Ai meu Deus Eu não sei se é pra cá Ah Não Droga Cara, pra onde será que eu tenho que ir, velho? Eu já fui em todos os cantos, mano Vamos lá Aqui tá fechado Beleza Essa aqui tá fechada também? Tá Tudo fechado Ai meu Deus Será que é pra cá? Ah, tem uma saída aqui O esgoto Aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo Será que ele desce aqui? Ixi, ele desce Corre agora Meu Deus O bicho tá vindo atrás de mim Até no esgoto, velho No subterrâneo Qual que é a senha? Não Eu não sei a senha Meu Deus Qual que é a senha? Alguém sabe Coloca nos comentários Cara, eu não tô acreditando Que a porta tem uma senha, cara Isso não pode acontecer Uma senha, velho Que senha é essa? Saída 8-3 Será que é Será que alguma coisa a ver com isso? Saída 8-3 Eu não sei, cara Pior que eu não sei Vamos ver Ai, vai fechar na minha cara Quer ver, ó Fechou Ah, sabia Beleza Vamos tentar achar essa senha, velho Não deve estar muito longe Senha, senha, senha 4 dígitos A gente precisa Zero Será que é isso? Zero Zero Sete Dois Zero Sete Dois Um Zero Sete Caramba, não dá tempo, cara Zero Sete Dois Coloca nos comentários agora Zero Sete Dois Um Zero Sete Dois Um Só pode ser essa senha, cara Não tem outra explicação Só pode ser essa senha Só que o bicho vem muito rápido em cima da gente, cara Vamos lá Beleza, eu vou tentar mais uma vez aqui Zero Sete Dois Um Né? Foi isso que eu li naquela hora? Zero Sete Dois Nossa Os caras são muito criativos, velho Colocar a senha na parede, mano Isso é muito legal Cara, eu gostei Gostei Palmas pra quem fez esse jogo É muito criativo Vamos lá Zero Sete Dois Um É isso, né? Vou até lembrar aqui Tem que lembrar Eu não posso demorar muito, né? Tem que ser bem rápido Porque senão ele me alcança Vamos lá Zero Sete Dois Um Bora Bora que agora vai Zero Sete Dois Um Nossa, tem que ser muito rápido Zero Será que vai dar tempo, cara? Zero Sete Dois Um Não abriu? Ai, não abriu! Ah Tá, beleza Vamos tentar ao contrário, então Não é possível, cara Ah, não Peraí, peraí Na verdade é dois Dois Sete Dois Sete Dois 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 Sete Dois Dois Sete Dois Cinco Dois Sete Dois Cinco Ui, deu certo, cara Nossa, eu tava errando tudo Aí, beleza O elevador Uou Nossa, cara Cara, olha isso Vou tirar foto disso aqui Que tá muito bom Caramba Uh, caramba Conseguimos, velho Nossa E, cara Eu não sei o que que aconteceu O que que deu na minha cabeça De falar que era Zero Sete Dois Um É Dois Sete Dois Zero Nossa, sei lá Eu já esqueci Já Cara, a gente pegou o elevador Isso não parece ser mais um acampamento infantil, velho Nossa, mas foi muito legal Ai Não, não Peraí, ele tá Ele tá pegando o elevador? É impressão minha Meu Deus Ele tá puxando o elevador Não, 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 não O que que a gente faz, cara? O que que a gente faz? Ai, caiu o elevador Nossa, cara Não acredito Meu Deus É o fim E a história continua Could play games, cara Que legal Show, cara Caramba Caramba Que jogo da hora, velho Muito bom Velho, eu gostei bastante do jogo Porque Ele tem essa atmosfera meio de terror Os bonecos são bem assustadores E tem vários puzzles Que não são puzzles Bobos, né São puzzles Até que são puzzles legais Que a gente tem que pensar bastante Vocês gostaram do jogo? Coloca nos comentários sim Ou não, cara Eu achei bem bacana Eu gostei muito Né Se tiver Joy and Vili 2 Eu vou Eu vou trazer pra vocês aqui Vocês querem que eu traga Joy and Vili 2? Coloca nos comentários Se tiver, né Eu posso trazer também Teorias e segredos do Joy and Vili Se vocês quiserem que eu traga Teorias e segredos Coloca Traz sim Traz teorias e segredos Beleza Pode colocar nos comentários Cara Muito bom jogo Eu gostei bastante, velho Gostei muito mesmo De verdade Bom É Nos próximos vídeos Eu devo trazer mais teorias também E se lançar uma continuação Com certeza eu vou jogar com vocês Beleza Quem gostou Coloca nos comentários agora Eu gostei E aproveita agora E clica do lado esquerdo E assiste os meus vídeos De Garden of Bambam Tem glitches, segredos Teorias Bugs Um monte de coisas muito legais Que eu tenho certeza Que você vai Curtir bastante Beleza Tamo junto Tá